Escute, Deus proverá tudo o que você precisa para ser feliz neste lugar, amém? Olha só, quanta gente acha que não tem mais jeito, que é o fim da linha na nossa vida. O Senhor entra com providência, manifesta o poder dEle e opera o milagre, o impossível na nossa vida. Foi assim com Abraão, Deus proveu o sacrifício, foi assim na vida da viúva, Deus proveu o sustento e o nosso Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo e se você crer, se você tiver fé, hoje mesmo Ele pode entrar com providência na tua vida e mudar a história, mudar a tua história, mudar, transformar. Deus é providência na tua vida, vai prover tudo o que você precisa e você voltará a sorrir, porque nada mais te faltará. Se você crer, declara aí em nome de Jesus, eu creio nesta palavra, amém?